Falando em Unifeb, foi realizada hoje no Colégio Unifeb uma gincana entre os alunos do Ensino Fundamental com o objetivo de arrecadar alimentos, ração e outros produtos que vão ser doados. Confira na reportagem. A gincana da solidariedade do Colégio Unifeb reuniu na quadra poliesportiva alunos dos sextos aos nonos anos do Ensino Fundamental II. Os alunos foram divididos em equipes. Durante toda a manhã, eles participaram de diversas provas bastante animadas. O objetivo foi arrecadar alimentos e produtos de higiene que serão doados para o Lar São Vicente de Paulo e ainda ração e produtos de higiene que serão destinados para a equipe de proteção animal Abrigo dos Rocinhos. As causas são muito válidas e isso é importante para eles, para eles terem esse conhecimento, essa causa. E o legal é que foi 100% abraçado para os nossos alunos. Além de ajudarem os idosos e animais, foi uma ótima oportunidade de fazer atividade física. Eles participam ativamente, competem e que nós observamos que não tem rivalidade, não tem briga, não tem nada. Mas é uma manhã divertida, de lazer. Além de estarem ajudando pessoas e animais, também estão aproveitando para fazer atividade física. Isso, é importante, cuidando um pouco da saúde. Para os alunos, a iniciativa foi muito legal. No ano passado, no oitavo ano, a minha turma visitou o asilo. Eles realmente precisavam de cuidados mesmo, são pessoas muito carentes. Então, eu acho que realmente o amanhecimento é muito legal. E eles são muito bonitinhos, velhinhos. É muito legal, eu fui vê-los. Não é tão legal eles serem naqueles locais, mas são pessoas que precisam mesmo de uma ajuda.